Uai! Vamos lá, galera! Para terminar nossa série de vídeos sobre os animais, eu vou cantar uma música aqui agora e quero que vocês façam um som daí. Valeu? Vamos! Seu lobaco tinha um sítio, ia, ia, ó! E nesse sítio tinha um leão, ia, ia, ó! Era pra cá, era pra lá, era pra todo lado, ia, ia, ó! Seu lobaco tinha um sítio, ia, ia, ó! E nesse sítio tinha um gato, ia, ia, ó! Era pra cá, era pra lá, era pra todo lado, ia, ia, ó! Seu lobaco tinha um sítio, ia, ia, ó! E nesse sítio tinha um cachorro, ia, ia, ó! Era pra cá, era pra lá, era pra todo lado, ia, ia, ó! Seu lobaco tinha um sítio, ia, ia, ó! E nesse sítio tinha uma galinha, ia, ia, ó! Era pra cá, era pra lá, era pra todo lado, ia, ia, ó! Seu lobaco tinha um sítio, ia, ia, ó! E nesse sítio tinha um pato, ia, ia, ó! Era pra cá, era pra lá, era pra lá, era pra todo lado, ia, ia, ó! Seu lobaco tinha um sítio, ia, ia, ó! E nesse sítio tinha um galinha, ia, ó! Era pra cá, era pra lá, era pra todo lado, ia, ia, ó! Seu lobaco tinha um sítio, ia, ia, ó! E nesse sítio tinha uma minhoca, ia, ia, ó! Eita! Como é o som da minhoca? Você sabe? Procura aí, grava e manda pro tio William! Beijo, galerinha! Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau!